Música Fala galera, beleza e eu com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago para vocês um tutorial bem fera mesmo galera De como fazer aqui um aquário simples no seu Minecraft PE E olha só que da hora galera, parece muito com um aquário real, ok? Vou clicar aqui nesse botão, vai estar saindo aí os peixinhos E olha o efeito da água se movimentando, muito da hora mesmo E bom galera, se vocês já curtiram a ideia desse tutorial Peço muito apoio de vocês deixando aquele likezão maroto Porque vai me ajudar muito mesmo Mas vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como está fazendo esse aquário É muito simples Basicamente você vai pegar aqui ó, dois ejetores Colocar eles virados para cima, um do lado do outro, ok? Após fazer isso, você vai estar quebrando aqui um bloco do lado esquerdo E um bloco embaixo desse ejetor, ok? Fazendo isso você vai pegar aqui a redstone E vai estar puxando embaixo do ejetor E no primeiro bloco aqui também Fazendo uma linha de redstone, beleza? Bom, logo após isso você vai pegar aqui o bloco ao seu gosto No meu caso eu peguei aqui o bloco de quartzo E vai estar colocando por cima aqui ó, da redstone Desse jeitinho aqui galera No primeiro ejetor você pode colocar aqui ó, um pouco de peixe, ok? Beleza? E no segundo ejetor eu vou colocar aqui um pouco de baiacu Certo? Pronto galera, basicamente o sisteminha já está pronto Agora vamos estar enfeitando esse sistema Colocando aqui duas estantes na frente Vamos pegar agora bloco de vidro Deixa eu pegar aqui um bloco bem rapidinho Beleza? Vamos colocar esse bloco em cima da estante, ok? E vamos pegar agora o bloco de quartzo E dar a volta aqui por cima do aquário Dessa forma aqui galera Vamos tampar aqui também o lado de trás E quando ficar desse jeitinho aqui Vocês vão pegar agora o balde de água E estar derramando dentro desses dois blocos, ok? Dessa forma aqui galera Agora podem estar pegando aí o bloco de quartzo E estar passando aqui por cima também E bom, eu gosto de estar colocando aqui uma slab Para ficar bem bonitinha aqui em cima dos blocos de vidro, ok? Bom, para esse aquário funcionar agora Basicamente você vai pegar um botão E vai colocar aqui no bloco que está em cima da redstone, beleza? E pronto, o seu aquário já está funcionando galera Olha só que da hora Vou apertar mais uma vez E vai estar saindo aí peixinhos flutuando na água Muito da hora mesmo Eu curti muito esse aquário Fica muito parecido com o aquário real E eu resolvi trazer aqui para vocês galera Espero que vocês gostem Se gostaram já sabe Deixa aqui likezão maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias de Minecraft Pocket Edition Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? No mais é isso Muito obrigada por assistirem até aqui E até a próxima Fui!